Algo Estranho Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida Um beijo frio você me deu, marcou a separação Daria tudo pra prender você no meu coração Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida Não precisa falar, dê-me um beijo de adeus Siga e não olhe pra trás, eu vou lembrar dos carinhos seus Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida Não precisa falar, dê-me um beijo de adeus Diga e não olhe pra trás, eu vou lembrar dos carinhos seus Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida Não precisa agora, meu Deus Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida